Começo aqui falando novamente aqui que você mencionou a educação permanente para a equipe multiprofissional. Então, já que eu represento aqui a atenção básica de São Paulo, a gente faz, a gente está iniciando a educação permanente com a Beringer, a gente vai iniciar agora com o DPOC, depois com a asma, então a gente está percebendo que a gente precisa reciclar as equipes de saúde. Então, isso, parabéns, eu acho que isso é importante, importante também a gente ver que isso pode funcionar em outros locais. A parceria, eu acho que ela é muito importante, eu mesma tenho uma parceria nas doenças cardiovasculares, nas doenças respiratórias, a gente já tem algumas iniciativas que poderão acontecer. Então, assim, a gente já está vendo a necessidade de ter um parceiro, ver essa parceria público-privada acontecer. na Secretaria Municipal de São Paulo, isso já vem acontecendo. Então, eu acho que esse tema que vocês tiraram é pertinente, até para isso ser feito em outros locais. Então, eu, de São Paulo, digo para vocês que a gente já tem isso e que está sendo efetivo. Para vocês verem, a gente fala de educação permanente para a equipe multiprofissional da atenção básica. Então, é como se para cada doença tivesse aí uma deficiência. E a gente vê na prática que a gente tem muita educação permanente para a equipe. Muita gente. Então, a gente precisa formular um modelo rápido, híbrido, para que a gente consiga alcançar esses profissionais. Então, assim, para nós, a gente sempre, quando chega o nosso planejamento de educação permanente, ele é imenso, gente. A gente precisa reduzir. Ele é imenso. Todo ano, a tarefa nossa é reduzir a proposta de educação permanente em São Paulo. Então, realmente, a gente vê a deficiência, mas como alcançar tudo isso, só no modelo híbrido, modelo rápido. Hoje, a gente está pensando em fazer vídeos de 20 minutos, de 30 minutos, porque é uma forma do médico, da equipe multiprofissional, assimilar aquela informação do modo mais rápido. Então, acho que, complementando, eu vejo que isso é sensível, mas, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo alcançar os profissionais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.